Veja nesta edição, Polícia Militar realiza operação especial neste fim de ano. As projeções da economia brasileira para 2014. Conheça um espaço de incentivo à leitura em um dos bairros mais populosos de Belém. Pesquisa pode revelar potencial anestésico anti-inflamatório do Jambu. A dica de leitura com Edilamar de Oliveira. A perspectiva dos belemenses para 2014. E uma entrevista sobre o manuseio e a venda de açaí. Hoje é segunda-feira, dia 30 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Depois do Natal e com a proximidade à virada do ano, muita gente já deixou Belém para aproveitar as festas em outros municípios paraenses. Na capital, as ruas ficam mais desertas e a atenção com a segurança deve ser redobrada. Por isso, a Polícia Militar reforçou o efetivo. Na primeira reportagem da edição de hoje, você vai ver como se prevenir dos assaltos. No ano passado, a primeira companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar, que abrange os bairros da Campina, onde está o Centro Comercial, da Cidade Velha, do Reduto e do Marizal, registrou a média de 90 roubos por semana no mês de dezembro. A Operação Boas Festas iniciou no dia 29 de novembro e seguirá até o dia 3 de janeiro de 2014. A Operação Boas Festas, nós tivemos inicialmente um reforço de 100 homens, 100 policiais distribuídos nos três turnos. A Operação S que envolve barreiras, a Operação que a gente chama de saturação, ou seja, que é encher de viatura em determinado bairro, cobrindo todas as ruas. Policiamento a pé, onde nós colocamos em esquinas, naquelas esquinas mais, de acordo com a estatística baseada no ano passado, nós colocamos esses policiais a pé nesses pontos, de maior fluxo de pessoas, policiamento de motos, nós estamos fazendo muito, já tínhamos, mas reforçamos. Então, esse conjunto de operações feitas simultaneamente, elas fazem parte da Operação Boas Festas, que iniciou dia 29 de novembro e vai até 3 de janeiro. Além da segurança no comércio, a Operação envolve também ações no trânsito e conta com a atuação do DETRAN no Pará, da Guarda Municipal e da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém. Conheça algumas dicas de segurança para este fim de ano. Evite usar telefone celular quando estiver na rua. Pessoas hoje com os celulares, que têm vários aplicativos, eles caminham nas ruas, parece que eles esquecem, principalmente a juventude, esquecem, esquecem que existem pessoas ao redor e vão ali com o seu celular, com o seu iPhone, com o seu iPad e vão trabalhando em cima dos aplicativos. Com isso, tira a atenção deles e chama a atenção do infrator. Evite andar com os vidros do carro abertos. Você chegou no sinal, levante seu vidro. Levante seu vidro. Vou andar com o vidro baixado, mas naquele momento levante. Fique atento. Procure pegar a parte também central da via. Nunca procure pegar aquele lado da faixa da via que o motorista vai ficar para o lado de uma calçada, porque você vai ser o infrator e vai procurar abordar o motorista. Então, invite se colocar no carro em que você fique próximo da guia da calçada. Fique sempre atento com os seus objetos quando estiver na rua. Você que anda com bolsa, né? Procure colocar a bolsa na parte de frente, para você ter todo cuidado. Porque, às vezes, você coloca a bolsa na parte traseira, nas costas, e você, por um descuido, esqueceu o seu zíper aberto. E essa juventude hoje, esses pessoal que estão na rua, que realmente são muito menores mesmo de idade, eles têm toda uma malícia para tirar. Quando você percebeu, você já não está mais com o celular com a sua bolsa. Cuidado ao utilizar caixas eletrônicos. Evite, ao sair do caixa eletrônico, estar conferindo dinheiro de forma bem extensiva. Isso chama a atenção. Evite, se você for sacar uma quantia mais elevada, evite sozinha, né? Para que você também não seja abordado. De preferência, você não sacar grandes quantias e andar com ela no bolso. Saque aquela quantia suficiente para você cumprir aquela sua obrigação, aquele seu compromisso naquele momento. Evite à noite. Porque à noite, quem olha, eu sou infrator, olha ali uma pessoa indo no caixa eletrônico à noite. Com certeza, o infrator não vai pensar que você está indo pagar contas no caixa eletrônico. Com certeza, você entra no caixa eletrônico a partir do final do expediente, ele vai ter certeza que você está sacando dinheiro. Ao menor sinal de que algo está errado, acione a polícia. Ande sempre com o número, telefone que você possa ligar de imediato. Ou o 190, ou alguém que possa lhe socorrer de imediato. Para que você possa ali, no momento de crise, você possa ter que acionar. Nunca espere acontecer. Você procura identificar as pessoas ao seu redor, porque se você ligar antecipadamente, a polícia vai chegar. Pode até não ser nada, mas a polícia vai fazer seu papel e não vai ser demérito para ninguém. A polícia chegar, vou dar o exemplo de uma senhora, ela chegou no apartamento dela e encontrou a porta entreaberta. Ela imaginou invadir o meu apartamento. Ligou, eu fui um dos que fui lá, foram cinco viaturas rápidas do apartamento dela, chegamos lá, aí ela foi estocar que ela tinha saído na pressa e esquecido a porta aberta. Ah, ela errou? Não. Não, ela fez como qualquer cidadão deveria fazer, acionar a polícia militar e a polícia militar foi lá e cumpriu seu papel de prevenção. Chegou lá, constatamos que não era nada, que ela tinha esquecido realmente a porta aberta e a senhora foi tranquila, foi mais um assalto ou criamos mais uma conduta, né, para ela positiva, que aí, com certeza, essa senhora, a partir daí, ela vai ficar mais cautelosa. E a Guarda Municipal de Belém também terá o efetivo reforçado. 185 guardas atuarão em escala nos eventos oficiais realizados pela Prefeitura na capital, Mosqueiro, Icoraci e Outeiro. O Diese do Pará divulgou novas informações sobre o impacto do novo salário mínimo que entra em vigor a partir da próxima quarta-feira, 1º de janeiro. Aqui no Pará, serão alcançados com um novo valor cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas. Ainda segundo o departamento, a economia paraense receberá um acréscimo de aproximadamente 70 milhões de reais por mês. Especialistas do mercado financeiro já fazem projeções para 2014. Confira as expectativas de crescimento da economia e da inflação para o ano que vem. Pela terceira semana seguida, especialistas do mercado financeiro diminuíram a projeção da expansão da economia brasileira para 2014, que teve uma leve queda para 2%. Já para este ano, a expectativa caiu de 2,5% para 2,3%. A previsão para o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, passou de 5,95% para 5,97%, mas deverá terminar o ano em 5,8%, segundo o Banco Central. A perspectiva é que no ano que vem, o IPCA chegue a 5,4%. Já as estimativas para a inflação aumentaram de 5,7% para 5,72%, sendo próximas das previsões oficiais. Na semana passada, o Banco Central afirmou no relatório da inflação que o Brasil não deve acelerar o crescimento no ano que vem e ainda terá que lidar com uma inflação persistente nos próximos dois anos. E ainda sobre economia, a Federação Brasileira de Bancos emitiu certificados sobre o preenchimento de cheques para o ano que vem. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a Febraban informou que durante o mês de janeiro, para os cheques emitidos com o ano de 2013, os bancos irão adotar medidas para verificar se esses cheques foram emitidos dentro do prazo estipulado para sua compensação, que é de seis meses. Caso seja comprovado que houve apenas um equívoco do cliente na hora de preencher este cheque, o mesmo será compensado normalmente. A Febraban também aproveitou para deixar algumas dicas para os clientes que utilizam o cheque em 2014. Eles devem evitar rasurar este cheque, preencher somente o documento nominal e de maneira cruzada, também evitar sair nas ruas com o talão inteiro de cheques, levar somente na bolsa as folhas que irão utilizar durante o dia. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Em menos de 24 horas, três pessoas morreram em três acidentes de trânsito em rodovias do Amapá. Entre as vítimas estão dois homens de 54 e 43 anos e uma jovem de 18 anos. E no Maranhão, a BR-135 está entre as rodovias federais mais perigosas do país, segundo o levantamento da Polícia Rodoviária Federal. Em 2013, nos primeiros dez quilômetros da BR-135, sete pessoas morreram. Foram 255 acidentes e 96 pessoas feridas. A Polícia Rodoviária Federal, que realiza operação especial em todas as estradas do país, pede atenção aos condutores e que evitem o excesso de velocidade. A PRF alerta ainda para os riscos de beber antes de dirigir e os cuidados com a documentação. Ainda sobre saúde, o Hemocentro do Pará divulgou os números das doações de sangue e de medula óssea deste ano. A gerência de captação de doadores do Hemopa promoveu 92 campanhas externas de janeiro a novembro deste ano. Neste período, 11.599 doadores voluntários compareceram ao Hemocentro ou aos seus postos de coleta itinerantes. As pessoas que podem doar devem possuir boa saúde, ter idade entre 16 e 67 anos e pesar mais de 50 quilos. Não precisa estar em jejum e é necessário apenas apresentar o documento de identidade original e com foto. O horário de coleta para os doadores voluntários de sangue será de 8 da manhã às 3 horas da tarde na unidade móvel que estará na Presidente Vargas. Nesse fim de semana, a Associação dos Vendedores Artesanais de Açaí de Belém e a Secretaria Municipal de Economia promoveram um evento para reforçar a importância do manuseio correto e do consumo de açaí saudável. No nosso ao vivo de hoje, a repórter Patrícia Nascimento conversa com o representante da associação para falar sobre os resultados do encontro e as normas sanitárias para a venda do produto. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. A gente está conversando aqui com o Heron, que ele é inclusive oficineiro, orienta os outros batedores de açaí a como realizar adequadamente o processo do branqueamento, que é um processo de esterilização do açaí. Antes de nós começarmos essa entrevista, a gente lembra que você pode participar pelo 4006-9211 enviando sua pergunta, você fala com o pessoal da nossa central de atendimento e a gente responde aqui ao vivo. Heron, muito obrigado por essa entrevista, pela sua participação aqui conosco no Nazaré Notícias. Eu queria que você começasse explicando o que é mais importante para se ter esse açaí saudável, que foi o tema do Festival de Açaí que encerrou ontem aqui em Belém. Isso, Patrícia. Boa tarde. Sou o Heron, manipulador artesanal de açaí. E o foco do festival, Patrícia, foi justamente tentar esclarecer à população o que é um açaí saudável, né? Os procedimentos que nós devemos adotar para que esse açaí se torne açaí saudável. Eu me lembro que no passado só o americano tomava açaí saudável. Hoje não, nós já temos a técnica que vai desde do peneiramento, com a catação, lavagem, três águas, depois ele passa por 20 minutos no cloro, depois a gente retira o excesso do cloro, em seguida nós fazemos o branqueamento. O branqueamento ele elimina a contaminação da doença de Chaga, reduz salmonelas e coliforme fecais e elimina também a hepatite, tá? Então são procedimentos que a gente deve adotar, inclusive está previsto num decreto do governo do Estado, está entendendo, esses procedimentos para se tornar um açaí saudável, né? Agora você tem por experiência própria, né, Eron, faz esse trabalho do branqueamento, inclusive agora você já ajuda outros batedores artesanais a entenderem um pouco como funciona esse processo. fala um pouco de como foi que você, enquanto batedor, né, descobriu esse processo de branqueamento e a importância dele. Veja bem, a gente foi capacitado pelo SEBRAE, nós tivemos o acompanhamento técnico de engenheiros em alimento, tá? E a gente, eu já fiz no caso um programa que existe no SEBRAE que se chama Paz Alimento Seguro, que vai da estrutura física até um simples tocar num cabo de vassoura vira uma contaminação, você está entendendo? Então, a gente é mais uma questão, muitas das vezes, até de educação do manipulador, tá entendendo? Então, tem alguns detalhes que passam, muitas das vezes, despercebidos pelo consumidor, mas que são interessantes. Uma simples tampa da máquina do açaí, ela é uma poderosa fonte de contaminação quando ela ainda é de madeira. Hoje, nós já existe a tampa tanto inox quanto material de polietileno, que já evita uma das etapas de contaminação do açaí. Agora, é um trabalho que existe também por parte do Batedor, um investimento, mas a gente pode dizer que existe um retorno, a clientela fica mais satisfeita e procura mais esse açaí que é batido de forma adequada? Com certeza, eu mesmo, eu acho que isso só veio para melhorar. Nas capacitações que a gente tem dado na SAGRE, eu tenho até incentivado como Batedor que eu sou, as pessoas fazerem a mudança. A mudança, ela é lenta, muitas das vezes, porque depende de recurso, mas vale a pena as pessoas que investem, o retorno é certo. Se você for olhar, as pessoas que se capacitaram, hoje já tem uma estrutura bem melhor, e pode oferecer um produto de melhor qualidade para o seu consumidor. E tem um detalhe que a gente mesmo aprendeu no SEBRAE, uma informação boa, ela é repassada para cinco pessoas, a má informação, ela é passada para 17 pessoas. Então, eu prefiro cinco boas do que 17 a 11. Então, a gente pode dizer que existem muitos batedores ainda que não realizam esse processo. Quantos batedores, mais ou menos, nós temos em Belém, pela estimativa de vocês da associação? Olha, aproxima-se de 5 mil manipuladores na Grande Belém. A gente já capacitou nos treinamentos da SAGRE em torno de 1.700 a 1.800 manipuladores, mas, muitas das vezes, há um desinteresse do próprio manipulador em querer se qualificar, em querer aprender, porque lá a gente tira todas as dúvidas, o que é o cloro, a quantidade de cloro correta, o que é o branqueamento, quais os benefícios que o branqueamento traz. agora a pessoa tem que ter o interesse em também querer fazer as mudanças. Eu mesmo lá tenho falado para os batedores que o SEBRAE, graças a Deus, conseguiu criar agora uma cartilha que vai orientar o consumidor a observar o açaí que ele está comprando no local certo. Isso foi uma boa iniciativa, eu tenho falado para a gente, vamos fazendo as mudanças, é difícil, porque depende de recurso financeiro, mas as mudanças precisam ser feitas, porque existe hoje um decreto que precisa ser cumprido, isso é uma lei que virou, entendendo que a gente está precisando adequar todos os manipuladores para a gente botar um açaí mais saudável possível na mesa do paraense. Agora, Eron, o açaí ele vem de diversos polos aqui do estado do Pará, o batedor se preocupa em escolher um desses determinados polos, quais são os critérios que vocês utilizam para escolher a origem do açaí? Veja bem, no meu caso eu costumo trabalhar demais com o açaí da ilha, porque é um açaí que eu sinto nele que é um açaí mais puro, mas o pessoal tem uma preocupação a mais na hora de manipular esse açaí, ele não é muito batido, entendendo? Então, muitas das vezes também o manipulador ele tem que procurar o seu público-alvo, entendendo? Para ele, porque tem vários lá, a feira lá oscila como se fosse uma bolsa de valores, ele tem vários preços e várias qualidades de açaí, então o manipulador ele tem que tentar procurar o melhor fruto possível, entendendo? Tá certo. Para botar um açaí de qualidade. Tá certo, Heron, a gente continua conversando no próximo bloco, a gente lembra você que está em casa, que você pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Marcos, é com você. A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer de Belém divulgou o resultado dos projetos aprovados na seleção da Lei 7.850 de incentivo ao esporte Guilherme Paraense. Ao todo, 177 projetos se enquadram no edital de seleção 2013-2014. Os responsáveis devem comparecer à sede da Segel, localizada na aldeia amazônica com documento oficial com foto e certificado para obtenção de incentivo fiscal. A lista dos classificados pode ser acessada no site da Prefeitura de Belém pelo endereço www.belém.pa.gov.br. As bibliotecas públicas são locais de divulgação e de estímulo à leitura. Aqui em Belém, o Espaço Cultural Nossa Biblioteca pretende estimular cada vez mais a leitura junto às crianças do bairro do Guamá, um dos bairros mais populosos da cidade. O can bar é um bicho muito fedorento, mas... Lucas está lendo a história do ABC do zoológico, um dos livros que ele mais gosta. Aos 10 anos, ele adora frequentar a biblioteca. Eu gosto de ler esses livros, mas eu gosto mais de ler o livro que tem aqui. A nossa biblioteca, como é chamado, este espaço localizado no bairro do Guamá, em Belém, incentiva a leitura. Com acervo variado entre livros didáticos, enciclopédias, revistas de bis e contos infantis, o lugar atrai sempre novos adeptos. Eu gosto de ler, fazer violão, o círculo de leitura, bem bacana. Criado há 35 anos, é mantido até hoje por voluntários e parceiros que contribuem com doações de material. No início, o espaço surgiu com a missão de auxiliar as pesquisas escolares e emprestar livros para a comunidade. Mas, com o passar do tempo, a nossa biblioteca se expandiu e virou um verdadeiro espaço cultural que promove atividades lúdicas e de lazer para todos os públicos, inclusive para as crianças. Isso, a gente monta estratégias para atrair a garotada, para que eles possam conhecer e se deparar com a leitura, o que tem funcionado muito. Nós realizamos oficinas de teatro, de música, de violão, tem oficinas de natação, artes marciais. Então, a ideia é atrair essa garotada toda para que elas possam também ser apresentadas à biblioteca e elas participam dessas atividades de promoção, de mediação de leitura. O público da biblioteca chega a 500 pessoas por mês e junto com a demanda cresce a satisfação dos profissionais em incentivar a leitura. Sim, a gente percebe que conseguiu atingir, conseguiu captar a atenção dessa criança, o que é importante. Às vezes, a gente termina uma história e diz assim, lê aquela outra para mim, lê outra. Então, ela vai buscando outras leituras e essa é a intenção, é despertar a curiosidade delas, é despertar o gosto pela leitura. Durante 35 anos de existência, esse trabalho foi pautado num trabalho voluntário. Então, são pessoas, jovens da comunidade que vêm, doam parte do seu tempo porque compreendem que esse trabalho de levar a leitura, de promover o livro, ele é extremamente importante para o crescimento pessoal e também para fortalecer as relações comunitárias. A minha dica de leitura nesse momento vai para a direção para o gênero infanto-juvenil. Eu indicaria o Menino Astronauta do escritor Daniel da Rocha Leite que tem uma linguagem poética muito bonita e é um convite a qualquer criança a viajar na imaginação, viajar pelo infinito das estrelas. Também indicaria Lendas Amazônicas da professora Nazaré Melo. Ela reconta aquelas histórias do Irapuru, de como surgiram as estrelas, o Deus Sol, o dia, a noite, o vagalume. Então, ela reconta as nossas lendas amazônicas com uma linguagem acessível, uma linguagem interessante e imagens que toda criança gosta de admirar, de ficar sonhando com essa visão. O livro é um livro muito bem feito, muito bem escrito e muito bem desenhado. Então, eu indicaria as lendas amazônicas da professora Nazaré Melo e o menino astronauta do Daniel Leite que dispensa maiores comentários, sobretudo os desenhos que são de Maciste Costa, que é outro que também dispensa comentários. A Prefeitura de Nova Esperança do Piriá abre concurso para 529 vagas. Os cargos são destinados a todos os níveis de escolaridade e os salários variam entre R$ 678 e R$ 5 mil. Mais detalhes com a repórter Caroline Guimarães. Marcos, para se inscrever, o candidato deve primeiramente efetivar o pagamento da taxa de inscrição. E para efetivar essa inscrição é necessário ir até o galpão dos agricultores que fica na rua Dom Pedro I sem número logo atrás da garagem da Prefeitura de Nova Esperança do Piriá no estado do Pará. O horário de funcionamento é de 8 às 17 horas e lá o candidato deverá receber e também entregar o formulário devidamente preenchido além da cópia do documento de identificação e também do boleto bancário. O concurso é válido por dois anos prorrogável pelo mesmo período. Caroline Guimarães para o Nazaré. Notícias E agora vamos falar de educação. O Plano Nacional de Formação de Professores do PARFOR realizado pela Universidade Federal do Pará está com pré-inscrições de candidatos para as novas turmas. Agora quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos ao todo são ofertadas as 4.161 novas vagas em 104 turmas distribuídas em 18 cursos de licenciatura. Para se inscrever o professor da rede pública deve estar atuando dentro de sala de aula. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de janeiro de 2014 através da plataforma Freire. O PARFOR é um programa que possibilita aos professores da rede básica de ensino da escola pública o ensino superior. Ele está presente aqui no estado do Pará através da Universidade Federal do Pará em 54 municípios do estado. O ensino superior é obrigatório para professores através da lei de diretrizes e bases da educação nacional. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Após chegar a 8 metros e 75 centímetros no sábado o rio Acre volta a baixar. Desde o dia 25 de dezembro as águas oscilavam entre 8 metros mas desde domingo vem apresentando vazante. Hoje marca os 7,49. De acordo com a Defesa Civil o plano de contingência de 2014 já está pronto para ser executado já que janeiro, fevereiro, março e abril são os meses em que ocorrem as maiores enchentes no estado. E você acompanha ainda nesta edição pesquisa revela potencial anestésico anti-inflamatório do jambu. A perspectiva dos belemenses para 2014. E voltaremos a falar sobre o manuseio e a venda de açaí. São só dois minutos então sai daí. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre o Banco de Leite da Santa Casa do Pará que está em campanha para arrecadação. A preocupação é com a grande redução do estoque. E voltamos mais uma vez com a repórter Larissa Cristina que tem os detalhes. Marcos, segundo a coordenação do Banco de Leite Humano as doações diminuem em virtude das festas de final de ano. Atualmente existem 136 bebês internados aqui na unidade neonatal da Santa Casa do Pará. Eles precisam com urgência de leite materno. As mães que puderem ajudar podem entrar em contato através do 0800-7272-053 ou 4009-2311. O atendimento é 24 horas e a doadora não precisa vir até a Santa Casa. Uma equipe do Corpo de Bombeiros será acionada para fazer a coleta domiciliar. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de arte e cultura. O compositor Tó Teixeira nasceu em Belém da Belle Epoque. Produziu cerca de 600 canções e conviveu com músicos, intelectuais e poetas da primeira metade do século XX. Sua história e obra ainda são conhecidas por poucos. Uma pesquisa que levou 25 anos realizada pelo violonista Salomão Habib remonta a história desse artista em livro, CD, partituras e DVD. A repórter Patrícia Nascimento conversou com o músico sobre esse trabalho. Confira. O compositor Tó Teixeira teve uma expressão significativa na música paraense que inspirou o violonista e pesquisador Salomão Habib a produzir uma série de materiais sobre esse artista. É com ele que nós vamos conversar agora para entender como aconteceu essa pesquisa e entender um pouco principalmente Salomão sobre quem foi esse compositor violonista paraense Tó Teixeira. Tó Teixeira realmente como dizia o nosso querido Vicente Salles ele representa um marco na história da música instrumental e popular urbana de Belém. Ele nasceu em 1893 no início daquele auge que a gente pode dizer da Bela Epoque daquela Belém de outrora na Belém morena uma Belém fagueira deliciosamente parecida com Paris e nessa Belém ele teve a atmosfera para compor mais de quase 400 obras de um volume incalculavelmente importante para a nossa história importante para nossas referências. Agora Salomão você é um dos poucos pesquisadores que realizaram trabalhos sobre o Tó Teixeira e deixaram registrado em uma série de materiais produzidos sobre ele. Fala um pouco do teu trabalho que durou mais de duas décadas de pesquisa sobre esse artigo. Realmente foram 25 anos e a pesquisa não para. me sinto feliz me sinto muito satisfeito por contribuir neste momento com a cultura brasileira trazendo tirando da gaveta tirando do baú um compositor tão importante que fala sobre a história do violão no Pará porque esse livro que foi lançado agora é o primeiro livro sobre a história do violão no Pará que quase 300 páginas que eu escrevi com muito carinho e com muita atenção para que não houvesse nenhum tipo de falha. E a gente precisa dizer que todo esse material quando é adquirido completamente ele tem uma apresentação especial. Eu bati a cabeça na verdade para saber como que eu iria apresentar o kit a gente chama de kit esse kit dentro de uma caixa dentro de um invólucro aí eu me lembrei do seguinte que o tal Teixeira escrevia no papel de pão ele era encadernador muito pobrezinho não tinha onde escrever a pauta e ele pegava o papel de pão que ele mandava comprar para dar para os alunos merendarem e ali mesmo muitas vezes ele escreveu as partituras para esses alunos originais esses que eu conservo até hoje. Então baseado nessa simplicidade eu resolvi comprar o papel madeira o papel de embrulho com fio sisal e simplesmente embrulhei esse material e amarrei com fio sisal carimbando para a posteridade esse material todo que comporta todo esse material simples como ele foi simples como é a música dele mas cheia de ternura e de conteúdo. A gente pode dizer que o tal Teixeira estava um pouco esquecido Salomão na música paraense? Dada a associação do nome dele à lei de incentivo lei tal Teixeira de a gente que achava que ele era vereador político jogador de futebol associavam muito o nome dele à lei pelo próprio desconhecimento quem fez justiça pela primeira vez a ele e chegou inclusive a começar a fazer um filme foi o Aldemir finado Aldemir Oliveira da Casa do Choro juntamente com Januário Guedes o Janu começaram mas não foi adiante o filme por uma série de problemas fazer se escrever livro no Brasil já é difícil ainda mais fazer um filme ainda mais naquela época na década de 80 e outras pessoas como Mininéia ou Almino fizeram algumas pesquisas mas assim essa obra realmente desde a sua morte em 1982 no dia 29 de outubro uma hora da tarde que essa obra está guardada muito obrigada Salomão pela sua entrevista parabéns pelo seu trabalho Marcos é com você E você pode acompanhar o documentário sobre a obra de Tó Teixeira hoje às 11 horas da noite aqui na Rede Nazaré de Televisão com reapresentação amanhã às 15 horas O jambu vegetal típico da Amazônia está sendo estudado pela indústria farmacêutica por causa da dormência que causa na boca ele teria uma substância anti-inflamatória e anestésica A planta usada na culinária paraense aumenta a salivação e causa uma leve dormência na língua isso graças a uma substância chamada espilantol que está sendo estudada por causa do seu possível efeito anti-inflamatório e anestésico segundo os produtores a safra dura o ano todo a colheita de 2.500 maços de jambu por semana na época do Sírio de Nazaré sobe para 20 mil o jambu é encontrado em qualquer mercado ou Feira Livre de Belém O Museu da Universidade Federal do Pará abriga uma exposição para homenagear os artistas paraenses o projeto Traços Locais revela a percepção e a representação do olhar de quem vive por aqui O Museu da UFPA dedicou seu espaço à terceira edição do projeto Traços Locais O projeto é uma iniciativa do museu para valorizar e mostrar os trabalhos produzidos por artistas que moram no estado do Pará O convidado desta edição é o artista Rumo Albuquerque É um projeto que visa que a gente faça desenvolva obras ou traga alguma obra ou tente adequar a obra a um diálogo com a arquitetura do prédio ou com essa aura que existe aqui do prédio de museu Era isso Aí consistia também em eu doar preparar uma obra e doar para o museu para o acervo do museu O artista convidado pelo museu pode estender o convite Por isso a exposição é enriquecida também com obras do renomado artista Geraldo Teixeira Olha a importância é somar sempre esforços com outros artistas para que os acervos da cidade sejam mais ou menos democratizados E no caso desse convite que eu recebi com muito prazer de um grande parceiro de artes e de vida que é o Ruma e é sempre muito importante que estejamos engrossando esse caldo de cultura e arte da cidade As obras se complementam buscam alimentar a visão das pessoas com cenas que muitas vezes passam despercebidas no dia a dia Na verdade esse obrigar é uma coisa muito saudável porque é ver o que está dentro de nós que está esquecido Então no momento que a gente busca tantos psicólogos tantos especialistas da mente humana por causa dos nossos esquecimentos eu acho que provocar o olhar do espectador que é o que me interessa é essa provocação para ver o que está do lado dele Todo o trabalho de um artista ele reside nessa memória nesse arcabouço que ele vai ao longo da vida acumulando Sem esse acúmulo de coisas você não tem referências Então a mim todas as referências que entraram pelos meus olhos e ficaram na mente me interessam no meu trabalho Um dos objetivos da exposição Traços Locais é de que haja uma interação de que as obras dos artistas convidados dialoguem com o espaço do museu Mas aí o diálogo era diálogo com o visual eu coloquei ali no pé da escada e ele faz toda uma conversa que é as dobraduras de papel fazem mais ou menos o mesmo movimento dos degraus da escada essas coisas assim Cada artista vai doar uma obra para enriquecer o acervo do museu e servir de referência para a posteridade Deixar num lugar onde possa ter acesso do público geral Confiar também no museu É um museu que vem fazendo um trabalho legal que está sendo sempre trabalho tem uma boa parte de conservação Então a obra vai ficar aqui vai valer para a posteridade o público em geral o público a população toda vai ter acesso a esse trabalho Essa questão de posteridade para a gente é importante E acho que também para formar o acervo do museu Nesse momento de Natal que venham visitar se dêem de presente ver esse museu maravilhoso esse jardim maravilhoso das esculturas pouco visitado ainda mas que depois da descoberta vocês vão ter certeza que isso é um lugar muito especial E voltamos com a repórter Patrícia Nascimento que está com Heron Machado diretor da Associação dos Vendedores Artesanais de Açaí de Belém Marcos Marcos a gente retoma nesse segundo bloco a entrevista respondendo a perguntas dos nossos telespectadores a gente vai responder a duas perguntas Heron a primeira é da Marina Andrade aqui de Belém ela pergunta por que que varia tanto o preço do açaí por que que em algumas épocas do ano ele é mais caro e em outras é mais barato e a gente pode juntar com a pergunta do Renato Siqueira do bairro da cremação aqui em Belém ele pergunta se esse valor elevado do açaí tem a ver com a exportação Patrícia é assim o preço do açaí muitas das vezes ele tem a ver com a exportação a gente não pode esquecer que nós para o ano teremos Copa do Mundo tá e a Copa do Mundo vai ser no período da entre safra o que é que o exportador está fazendo ele está estocando e esse estoque dele está influenciando muitas das vezes no nosso preço aqui mas às vezes a variação do preço é por causa do período da entre safra agora nós já estamos entrando no período da entre safra eu converso com produtores de açaí eles me dizem assim rapaz o açaí foi amadurecendo e foi secando nós perdemos quase a metade da produção então isso também vem a acarretar no preço final só que esse ano realmente começou bem mais cedo esse preço ficar meio pesado para a gente tanto para o manipulador como para o consumidor então tem a ver com essa questão da safra e da entre safra isso tem tem a ver por isso que nesse período pode observar que de janeiro para frente os preços vão subindo bastante por exemplo ano passado uma saca de açaí custou 600 reais para você tirar o dinheiro ou você vai fazer muito fino ou você vai ter que elevar bastante o preço para você compensar para quem é viciado infelizmente acontece isso porque nós ainda não temos assim um período que vai atender a necessidade de todos os manipuladores o preço fica alto enquanto mais diminui mais o preço eleva agora Aeron a gente tem a cultura desse consumo do açaí que é batido artesanalmente essa máquina que bate o açaí artesanalmente é usada também nos processos industriais ou tem um outro processo também sim algumas indústrias elas utilizam a máquina artesanal só que no tamanho bem maior mas existem máquinas industriais que é de larga escala mesmo mas essa máquina apesar de ser artesanal ela já veio técnicos de fora para tentar substituir ela não conseguiram por causa da eficácia dela agora Eron quais são esses períodos do ano você poderia ressaltar esses períodos do ano em que o açaí fica mais barato e em que o açaí fica mais caro a safra do açaí ela começa a partir de julho para frente final de julho até dezembro nós temos mais ou menos uma safra agora esse ano inclusive começou a aumentar desde novembro o açaí já foi bem diferente do ano passado então as vezes a mudança climática vai também ocasionando nessa alta do preço agora Eron você realiza oficina junto à Secretaria de Agricultura para os batedores de açaí artesanais aqui de Belém esse ano de 2014 vai recomeçar esse ciclo de oficinas como é que as pessoas podem participar dessas oficinas? Patrícia a partir de fevereiro as informações que eu estou tendo que vai reiniciar os custos as capacitações hoje a vigilância tem dado a teoria e nós estamos lá orientando a parte prática que lá a gente faz todo o processo assim para as pessoas que muitas das vezes o próprio manipulador ele não sabe a quantidade de cloro correta ele não sabe o que é o branqueamento ele não sabe nem que existe peneiramento dos frutos antes de ser lavado então lá a gente põe todos esses métodos em prática para tirar todas as dúvidas deles e no final aqueles que ainda estão resistindo porque muitas das vezes o batedor ele diz ah porque vai encroar meu açaí encroar quer dizer que ele não vai amolecer isso é um ditado que a pessoa fala ah porque vai mudar a cor porque vai mudar o sabor então o branqueamento não altera nada as propriedades que são as substâncias que são de grande benefício para a gente elas continuam e lá eles têm a oportunidade de consumir o açaí na hora para ver daí eu fico olhando assim quando a gente está dando treinamento muitas das vezes a curiosidade deles na hora que começa o despoupamento do fruto eles querem saber se vai mudar se esticam fazem todas as formas para saber se vai mudar então o branqueamento não muda a cor não muda o sabor do açaí qualquer pessoa pode participar das oficinas ou precisa se cadastrar antes na associação olha a sala ela é meio limitada ela comporta uma média de 25 a 30 pessoas então é bom que a pessoa faça a inscrição para a gente poder ir dividindo as turmas é só procurar a Secretaria de Agricultura ou a Vigilância ou a própria nossa associação Avabel tem um escritório que fica no terminal rodoviário segundo andar sala 201 a gente está lá pronto para receber as pessoas que queiram participar das oficinas tá certo muito obrigado Eron pela sua participação a gente lembra que amanhã o planejador financeiro Pedro Loureiro estará aqui para responder as suas dúvidas sobre planejamento econômico para 2014 Marcos Marcos é com você De acordo com dados da Câmara de Dirigentes Logistas de Giparaná em Rondônia a inadimplência em novembro deste ano caiu 3,94% em relação ao outubro das 31.316 pessoas consultadas mais de 23 mil estão sem restrições na cidade quase 3 mil pessoas saíram da lista de serviço de proteção ao crédito Na última quinta-feira cerca de 120 mil pessoas tomaram as ruas do município de Bragança no nordeste paraense para homenagear São Benedito A Pérola do Caeté como é chamada a cidade completou 400 anos de história e você acompanha agora uma reportagem especial sobre a devoção ao santo e a festa da Marujada Bragança ciente de cores ritmos e fitas A rotina do Bragantino fica diferente no dia de homenagens a São Benedito Pela manhã tem um leilão e algumas curiosidades como a tradicional Guerra de Pitomba uma brincadeira que faz qualquer marujo voltar a ser criança e uma festa que atrai gente de muitos lugares Eu vim ano passado eu adorei essa festa porque eu acho que ela resume um pouco da cultura a Bragantina mesmo então acho que essa que é a grande importância uma festa linda onde eu encontro vários amigos Tem marujo maruja e até marujinhos vestir o filho é sinal de agradecimento a São Benedito Eu acho que é bonito né bonito acho importante vestir ele sair de marujo no pai dele para o ano eu vou sair também A cidade de Bragança comemorou este ano 400 anos de história e a marujada 215 anos quem está à frente da Irmandade há mais de 20 anos tem muita história para contar Recebi do meu saudoso pai que comandou 41 anos e como existe na Marujada uma tradição hereditária que vai passando de pai para filho e hoje com muito orgulho sou presidente da Marujada por ter um cargo tão honroso de receber do meu pai então para mim é uma honra estar à frente da Marujada uma tradição dessa que tem 115 anos de tradição de fé de emoção que nós todos os bragantinos temos a São Benedito A festa da Marujada é marcada pelas diversas manifestações culturais que acontecem em Bragança no mês de dezembro e motivada pela devoção a São Benedito durante o ano as chamadas comitivas percorrem vários municípios do Pará e chegam até a outros estados levando a imagem do santo no retorno das comitivas a igreja de Bragança celebra o resultado do trabalho de evangelização a paróquia tem trabalhado na programação religiosa e ao mesmo tempo também em parceria com a Irmandade da Marujada no sentido da valorização e da preservação da continuidade desse patrimônio cultural que é a Marujada então tem que ter sempre esse cuidado para que o sentido original possa continuar nos dias de hoje no dia da festa apenas os homens das comitivas participam do momento chamado de louvação no interior da igreja em seguida segue a processão pelas ruas da cidade à margem do rio Caeté passando por edificações históricas os marujos e marujas homenageiam São Benedito sem sistema de som ao longo do percurso os moradores do trajeto sintonizam a rádio educadora da cidade para que todos acompanhem a animação feita do palco na praça central na chegada a missa encerra a festa hoje a tv nazaré leva até você um resumo das principais notícias deste ano cultura política e religião tudo no aconteceu 2013 que vai ao ar hoje às 9 horas da noite aqui na rede nazaré de televisão não perca e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook nazaré notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música Música Música